A graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Mais uma vez estamos aqui numa série de mensagens e o tema dessa semana é ofensa. Como não se ofender de realidades, situações e pessoas. O texto que eu quero usar está em Gênesis capítulo 11, versículo 27. Diz assim, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. E este era filho de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão. Abrão e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Arã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu duzentos e cinco anos e morreu em Arã. Vamos falar sobre esse tema ofensa. Um tema de uma palavra tão pequena, que na verdade paralisa tantas e tantas pessoas e tantos ministérios. Aqui nós temos um homem que tinha três filhos. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. Interessante que o chamado dele era sair de Ur dos Caldeus e para Canaã, terra prometida. Na verdade ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele tinha uma razão para quem viver. Até o momento, diz a palavra do Senhor, que ele perdeu o seu filho. Ele perdeu o seu filho chamado Arã. Seu filho Arã morreu. E a Bíblia diz que ele se ofendeu. Não diz explicitamente, mas a gente consegue ver pelos frutos da sua própria vida, que o seu coração ficou paralisado. E assim acontece. Quando nós nos ofendemos diante de uma realidade, diante de uma situação, diante de pessoas, diante de traições, diante de frustrações, diante de tantas realidades do mundo. É o que aconteceu. Ele perdeu um filho. E a Bíblia diz aqui, no versículo 32, que ele morreu em Arã. Ele morreu no nome da cidade do seu próprio filho. Quer dizer, quem colocou o nome dessa cidade? Foi ele próprio. Eles ali colocaram o nome em homenagem ao seu filho. Significa que ele exteriorizou a sua própria ferida. Ele não conseguiu lidar com realmente a dor da perda de um filho. Assim, muitas pessoas têm muitos chamados, mas têm dores escondidas no seu coração, que não conseguem lidar. As pessoas que têm traições, não conseguem perdoar uma pessoa, não conseguem lidar com as rejeições, não conseguem lidar com as frustrações da vida. Nesse caso, ele tinha um chamado. Sai de Udus, Caldeus e Evaparacanaã. Ele tinha um propósito de vida, mas devido ao quê? Devido ao seu coração, devido à perda do seu próprio filho, ele se frustrou. Quantas pessoas começam o ministério bem? Querido, não importa como você começa o ministério. Você tem que terminar bem. E esse terminar bem é você saber lidar com as ofensas, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as frustrações da vida, saber lidar até mesmo com as rejeições dos seus melhores amigos, talvez lidar com a sua própria identidade, daquilo que você carrega, que muitas vezes as pessoas que estão perto de você não entendem. Então, isso tudo nós queremos falar nessa série de três mensagens a partir de hoje. Eu estou abrindo hoje para que você realmente entenda da profundidade desse tema. porque tem pessoas que têm um talento maravilhoso, tem um chamado maravilhoso, Deus deu dons, mas sabe, queridos, dons Deus dá para o homem, mas caráter e a gente saber lidar com todas as frustrações, a gente devolve para Deus, é o que Deus chama de unção. Unção é a capacidade de você lidar com o seu dom e receber uma porção da parte de Deus. Então, a gente precisa saber lidar com as dores, precisamos saber lidar com a falta de aceitação, muitas vezes, das pessoas da sua própria vida, sabendo que temos que lidar também com as dores, com as perdas. A gente precisa aprender a lidar com isso. Como fazer isso, pastor? Como lidar com tudo isso? Bem, nesse caso aqui, a gente vê a perda de um filho. Quantas pessoas perdem filhos, perdem esposos, perdem maridos, perdem bens, perdem propriedades e não conseguem lidar. Elas se perdem completamente. Por que acontece isso? O que acontece na vida de uma pessoa que começa muito bem, com um chamado maravilhoso, com um propósito maravilhoso, em um determinado momento, ela para. Ela para completamente. Ela perde completamente a visão. Ela perde o propósito. Ela não sabe para onde ela vai mais. E ela se perde, ela para. No momento aqui que a Aram parou, ele paralisou o seu ministério. Ele paralisou a sua visão. Ele paralisou e ele morreu. Literalmente, ele morreu naquele lugar. Ele morreu na dor do seu próprio filho. Eu quero lançar esse tema hoje. Eu vou continuar nas próximas séries. Para que você, no próximo dia, amanhã, em caso, para que você desperte essa atenção. O que lhe dá com a dor? Como lhe dá com a dor? Como lhe dá com a ofensa? Como lhe dá com essas questões? E ainda continuar queimando de paixão por Jesus. Aguarde até amanhã.